Olá, eu sou a Candy Diasy e no episódio de hoje do Comida de Série, a Isadora terá que fazer uma receita inspirada no meu cabelo maravilhoso. Então, Isadora, good luck e não abatou meu bolo. Comida de Série de hoje é muito especial pra mim, que sou fã dessa série desde o princípio e assisti todos os episódios. Não perco um, RuPaul's Drag Race. Entre muitos desafios de costura, maquiagem e interpretação, esse foi um desafio que me fez ficar enlouquecida. As drags maravilhosas tinham que se inspirar em bolos pra fazer um belíssimo figurino. E o escolhido pra uma das minhas drags preferidas, fora a Candy, Manila Luzon, foi um belíssimo bolo de cenoura. Originalmente foi feito com bolo de cenoura americano, mas que eu, particularmente, acho muito sem graça. Acho nosso brasileiro bem molhadinho e cheio de chocolate muito mais gostoso. E é bem fácil de fazer. Tão fácil que dá pra fazer montada. Começo descascando três cenouras médias. E, se fores usar pequenas, quatro. Mas nunca usem cenouras grandes. Nesse caso, quanto menor, melhor. E também vou cortar em pedaços menores pra levar ao liquidificador, pra que fique mais fácil. Junto com meia xícara de óleo vegetal. E bato até ficar uma papa. Agora adiciono três ovos. Um a um. Ah! E agora, uma xícara de açúcar. Bate mais um pouquinho. Uma xícara de farinha de trigo e meia colher de sopa de fermento químico, pra deixar o bolo bem grande e macio. Agora é só misturar tudo. E a massa do bolo tá pronta. Enquanto a Kendi bate o bolo, eu vou untando e enfarinhando a minha forma mais linda. Mas se não tiveres uma tão linda assim, é só fazer em uma com um furo no meio. Se corta, invejosa. Não tem uma forma dessa. Então, Isadora, me conta. Qual é o conceito desse bolo? Tá preparada pro desafio de hoje? Olha, eu tô fazendo um bolo de sonora que eu acho delicioso e que quando eu faço não dura dois dias. Eu como todo sozinha. E o que mais vai nesse bolo? Qual é a surpresa desse bolo? A grande surpresa é que a calda, que vai por cima, que são os retoques dessa belíssima receita, é incrível. E quanto mais, melhor. Então eu vou dar uma volta e boa sorte no desafio de hoje. Quando eu voltar, eu quero provar esse bolo. Ok? Leva o bolo pra assar por 30 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Se tu fores usar uma forma com furo no meio, demora menos. Então fica de olho. Agora eu vou fazer essa calda de chocolate maravilhosa que vai deixar o nosso bolo incrível. Uma xícara de açúcar, 3 quartos de xícara de achocolatado em pó, meia xícara de leite e 50 gramas de manteiga. E levo pro fogo baixo, mexendo sempre. Enquanto a calda ficar assim nesse ponto, tá pronta. O bolo tá prontíssimo e a Candy tá finalizando a calda. Eu deixei o bolo dar uma estreadinha por uns 5 minutinhos e vou virar em um prato com uma borda mais alta pra caber mais calda. Sempre muito cuidado nesse processo porque ninguém quer se queimar. O bolo está aqui belíssimo e a calda, Candy, tá pronta? Prontíssima! Ótimo! Então eu só vou fazer pequenos furinhos no bolo pra que a calda penetre bem no bolo e viramos. Candy, experimenta. Demorou, hein? Porque vocês sabem que a única opinião que conta é a minha. Agora vou provar também, porque eu não sou doida. Gostou do vídeo? Não esquece de clicar em curtir e de te inscrever no canal da Tastemade Brasil. Um beijo e até a próxima. Até a próxima! E muito obrigada a Belíssima Candy Dias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí